Fala galera beleza tamo começando mais esse vídeo e é eu tô aqui com o nosso amiguinho Oi pessoas e galera eu usei esse eu usei essa câmera aqui ela tipo ela não deu não deu defeito eu fiquei muito feliz eu não sei o que aconteceu da outra vez mas ela não deu defeito né em guia dessa vez mas é bom esqueci que eu ia falar é para aí a coordenada eu estou exausto e para onde a coordenada terceira coordenada de acordo com minha bússola ela é para lá é segura a gente andar no escuro é segura a gente andar no escuro sei lá eu sei lá para mim tanto faz se aparecer algum bicho eu mato ele vai então apareceu um ali já tá bom se a gente tiver que passar perto dele eu mato ok iremos para lá vamos correndo porque eu aqui tem muito ai fiserável meu deus o que explodiu alguém foi foi o bichinho é é eu tomo tomo é pra cá não é pra cá ah tá o senhor tem certeza que sabe onde é eu tá 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 você tá pra casa você não tá me chamando de 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 burro né não que isso eu não chamo as pessoas assim não então é falta de educação então tá bom então é isso que eu estou vendo só tá vendo vem aqui mas eu tô quase aqui em cima já porque eu consegui rapaz ela é uma pedra roxa então é aaaah aaaah será que aquela é as taus de as taus de obsidian não sei ele é uma pedra roxa deixa eu ver o que mais ah só tá aí aí ah então vai lá vai te linchar eu já tô aqui faz tempo rapaz lógico que não só tá indo pra lá você não tá lá faz tempo é porque eu tava vendo o trem de longe pensando que o senhor nem sabia o que era aquilo lá você já tá indo aí pra lá já eu aprendi a caçar monstros olha lá é que lá que eu tava falando ó tem uns bons grades lá que tava tipo aquelas que tava trancando sei lá ou eu odeio essas grades é uma pessoa que eita pela sua sua é bem ninja em a miserável a miserável miserável olha tem uma escada aqui ah meu deus ah meu deus espera aí eu tô indo aí espera eu espera eu corre aqui rapaz tem uma escadinha aqui do lado se você quiser o que? ah mas você é burro você não usa a escada não o senhor que é burro olha o que? agora você quer usar a escada rapaz é ué o que será que tem lá dentro? parece que tem um baú lá dentro ah isso sim rapaz tá perguntando dentro do baú uai não sei mas aliás onde é a coordenada mesmo? é aqui exatamente aqui ah é aqui então deve ser o baú não ou ele deve tá no cavucado pra baixo não sei bom então vamos tentar abrir aqui deixa eu ver aqui uma forma mais fácil porque tem muito tá muito muito protegido isso daqui hein o louco hein deixa eu ver se eu consigo abrir de cima eita em cima tá aberto sério? sério sabe aqui estou indo sabe aqui como alguém poderia pensar acabei de fechar é o senhor o senhor olha quarta coordenada e terceiro passo deixa eu deixar um aberto será que é esse bloco mesmo que é o tal da obsidia? é ó é o que eu lambeu o bloco eu eu sinto o gosto do bloco e sei qual ah tá entendi eu tenho que escutar o bloco eu tô sentindo o bloco me parece ser o obsidio então bom eu acho que rapaz da onde você tirou uma mesa dessa? é uma mesa de construir ferramentas essas coisas olha é será que é esse bloco mesmo? que se for a gente já leva eles não? pra gente não ter que procurar depois? deixa eu olhar o terceiro passo aqui porque eles não eles não parecem se achar em qualquer lugar é meio complicado é a gente precisa bastante obsidians pois é será que é esse bloco aqui que é obsidia? eu senti o gosto eu acredito que seja bom vamos tirar ela então vai me ajuda eu fiz uma picareta aqui de diamante pra gente poder andar mais rápido porque tudo de diamante é bom né? bem que eu não devia ter gastado por causa que a gente vai usar né? bastante mas agora já foi eita esse bloco aqui é resistente hein? então né? ó peguei ele aqui ó eu também peguei um a gente precisa pedir o que? eu odeio que me interrompem enquanto eu tô tentando ficar lá nunca mais cacei isso garoto eu acho que não sou só eu que sou o louco aqui a gente precisa de todos todos? meu sonho disse que era só dezesseis? então mas agora eu preciso de mais oito e mais de trinta e dois eita eita na onde tá isso? tá no papel que você achou aqui? isso e e e e é estranho tudo isso tudo isso o que? pra que alguém iria querer tudo isso? tudo isso o que? mas rapaz tu é lerdo eu? eu não tudo isso tudo em geral tudo então mas pô o senhor vai falar o senhor vai falar as coisas e parece que o senhor vai terminar a frase daqui cinco minutos depois eu que sou lerdo está certo qual a sua idade rapaz? não eu eu sou bem mais velho que você sou um cara muito experiente e não sou mais virgem então tá né eu só queria saber a sua idade ah tá foi mal pensei que é era uma indireta dizendo que eu era virgem não rapaz mas tudo bem então deixa pra lá né sabe a vida nos dá coisas boas hoje em dia vocês rapazes tem tudo na mão olha o tempo que eu fiquei preso sobre a grande de pão e olha como estou magro sem água morrendo de calor e de crio naquele naquele presídio ai senhor a gente não fala em água não me fala em água tu não há sede ô louco me conte um pouco da sua história rapaz ah eu eu minha história sei lá eu comecei do nada e ai eu apareci com umas câmeras ai eu pensei ah vamos lá né fazer o que? vou gravar aqui talvez né eu me sinta melhor porque tipo eu pensava que sei lá eu não sabia o que estava acontecendo porque eu estava aqui e ai eu pensei talvez se eu gravar eu me sinta melhor não me sinta tão sei lá tão sozinho eu fui e gravei o primeiro episódio beleza eu gravei quando eu dormi eu quando eu dormi eu ficava escutando muitas pessoas falando comigo e e tal e ai eu escutava vozes falando que tinha a ver com a minha gravação ai tipo primeiramente eu pensei que eu era doido eu tentei ignorar mas já na terceira vez quando aconteceu ai eu já já sabia que era sobre que tinha a ver com a gravação ai eu fui e aceitei né ai eu beleza e como eu não tinha outra escolha a única escolha que eu a única coisa que eu tinha pra fazer aqui era seguir os objetivos que as vozes me passavam ah vai descatar oi desculpa eu tenho um problema é você quebrar as pedras e não dormir desculpa eu tenho esse problema que quando tipo quando alguma coisa muito entediante eu acabo cochilando então pode continuar com sua vida senhora então é isso é aqui que a gente se despede morra feliz tchau rapaz não cala isso não venha cá só tá tirando a minha história de vida saint mas a gente a gente vai encontrar o portal junta, a gente vai destruir esse rei ... e ... olha só eu choro diamante... eu não chovei nenhum ai calma eu também queria chorar sim eu sou um diamante e por que alguém disse que você oi 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 porque eu tenho diamante nossa pior né eu tenho um triplo disco que você pegou nossa sem graça mas sabe oi oi o último diamante tava no anel da minha mulher e daí e daí faz muito tempo que eu não vejo um diamante e uma mulher não é assim é mulher eu eu saquei a garotinha que o recapturou lá na lá na minha escola dizia que escola o que que é isso é um lugar onde tem várias pessoas é mentira eu nunca fui em escola mas eu sei como é que é escola porque as vozes me falaram é é triste isso imagino é porque eu ouvia muitas vozes falando que lá na escola tem tipo se a pessoa ficar muito tempo sem sem ficar com a mulher ele fica virgem de novo e e e isso é sério? sério nossa é até engraçado né mas eu também não sei se é verdade porque se isso for verdade eu sou virgem oh porque eu só o que meu quer ir procurar a outra bora com a minha parte porque eu só até hoje aqui nesse mundo eu só vi uma garota e ela sumiu mas tudo bem deixa eu falar é entendo é complicado isso sim sim o rei roubou minha mulher também é eu nem pude fazer nada quando ela sumiu eu sei lá talvez eu tinha um filho ainda mais ela mas tudo bem deixa pra lá e não fosse mais virgem mas deixa pra lá vamos então é eu acho que é melhor parar de gravar porque a câmera tá só tá só uma pontinha dela e eu já tô muito tempo gravando bom ok então é deixa eu girar aqui o capacetinho bom então é isso galera estamos aqui conseguimos achar aqui mais um dos 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 negócios aí que ele falou aí eu esqueci o que e estamos aqui nessa jornada de dois virgem e sem mulheres sem pelo menos uma mulher né que é o que é o certo mas as almas é ninguém quer saber vamos lá então é isso compartilha lá pros seus amigos suas amigas né mulheres talvez elas vejam aqui eu tô presa e achar interessante e ele tá preso de novo e dessa vez eu não vou salvar ele então é isso aí galera compartilha o vídeo me comentem porque eu não pude eu não escutei o que vocês me disseram no último vídeo porque na última gravação porque eu eu não dormi ainda entendeu nós estamos acordados desde daquelas últimas gravações e aí tipo nós estamos frenéticos aqui procurando esses trens entendeu mas provavelmente não sei talvez eu durma agora talvez não acho que a gente vai lá agora mas talvez a gente não durma ainda mas comentem aí e quando eu dormir eu vou conseguir ver o que vocês falaram então é isso compartilhem comentem valeu falou e tchau pessoas